Bom dia a todos, quero primeiro agradecer e muito a todas aquelas pessoas que estão aqui nos ouvindo via as nossas rádios locais, internet, fazendo a nossa transmissão ao vivo nesta manhã. E o mais importante, colocando que ao longo desta semana tivemos oportunidades de fazer várias conversas. Quero aqui pessoalmente agradecer ao presidente do Sindicomércio, o Vander, que está aqui, ao Carlinhos, presidente da CIP. Ô Tim, coloquem as cadeiras aqui, porque esses dois presidentes estão aqui ao nosso lado. Então, temos a importância que nós temos dado para o comércio e para a indústria na nossa cidade. É claro que esse é um momento diferenciado, sente aí Carlinhos, esse é um momento diferenciado, todos os dois presidentes sabem disso, que nós precisamos conciliar uma demanda de saúde com uma demanda também da nossa cidade, que é o nosso comércio, as nossas empresas. Ou seja, nós precisamos assegurar também os empregos para a nossa população. É um momento de muita dificuldade para o nosso país, para o nosso estado e Minas, em Minas, e patrocínio não está fora disso. Nós tivemos, na semana inteira, muitas reuniões, recebemos demandas específicas de cada setor. Então, nós fizemos ontem à tarde uma avaliação, juntamente com uma comissão que coordena esse comitê, que é o Covid-19, e que nós temos, no decorrer da semana, muitas notícias, alguns casos, e o que mais nos chamou a atenção também das dificuldades. Nós recebemos agora pela manhã uma nota técnica do comitê do Covid-19, informando sobre os procedimentos, não vou ficar aqui lendo nota técnica, ela está disponível no próprio site da Secretaria Municipal de Saúde, está lá informando os procedimentos que estão sendo adotados aí nessa questão do combate à epidemia na nossa cidade. O mais importante, o controle tem sido de forma eficaz, o controle tem surgido efeitos e isso nos anima muito. É bem verdade, como nós dissemos ontem, nós temos dificuldades enormes, inclusive por parte do próprio Ministério da Saúde, que não tem ainda a disponibilidade de todos os testes do coronavírus aí, para a detecção desta pandemia. Não recebemos ainda todos esses testes. Estamos, aqueles casos em concreto, são enviados para fora, para serem diagnosticados, mas estamos muito animados com a perspectiva de que realmente estamos no caminho certo. E é claro, esta semana, como eu disse, nós fizemos aí algumas ações conjuntas aqui, com o Sindicomércio, com o Vander, fizemos algumas ações conjuntas com a CIP, CDL, porque o nosso objetivo é realmente preservar também a saúde do nosso município, mas o nosso comércio, a nossa indústria local. Eu queria ressaltar, antes de entrar nesse debate do atendimento a essas empresas, nós estamos agora divulgando um novo decreto, e esse decreto ele visa a acomodar toda esta estrutura da nossa cidade. A gente tem que ter em mente, e isso eu tenho dito para os dois aqui, que são meus companheiros e amigos, nós precisamos ter em mente sempre que a nossa realidade é aqui, estou aqui defendendo os empregos também da nossa cidade. Eu quero pedir muito, primeiro, eu tenho sempre dito a vocês que somente Deus pode nos curar, só nas mãos dele que eu tenho entregado realmente a saúde do nosso povo. Mas eu quero hoje pedir mais uma vez, para que todos da nossa cidade respeitem essa necessidade de não termos aglomerações, de não termos esse movimento de fluxo contínuo. E apesar de que nós estaremos com este decreto, melhorando a prestatividade do serviço na nossa cidade, estaremos focando na manutenção da nossa indústria. Eu ouvi um prefeito ontem dizer o seguinte, olha, na minha cidade eu garantia as indústrias em funcionamento, a indústria de patrocínio é o agronegócio, a indústria de patrocínio 74% é o PIB do agronegócio. E nós precisamos preservar as indústrias que são as atividades agrícolas, as fazendas em operação, precisamos preservar toda essa atividade que é uma cadeia alimentícia, patrocínio é uma cidade produtora de grãos e de proteína, com grandes empresas nesse ramo. Dito isso, queria, antes de falarmos do decreto, fazer algumas conceitualizações das ações que nós estamos fazendo. Estamos vivendo dias de guerra contra esse inimigo que não conhecemos. Primeiro foi criar essa comissão de monitoramento. Essa é uma comissão que eu quero aqui, no nome da Noilma, render todo o meu trabalho, minha consideração a todos os profissionais da saúde, todos os profissionais da rede pública municipal que estão aí e eu tenho recebido aqui, o Vander, de forma clara, elogios das pessoas dizendo que pela primeira vez na história a prefeitura trabalha enquanto o comércio está fechado. É um caso inusitado, né Carlinho? A prefeitura está a pleno vapor, está trabalhando para resolver realmente os problemas e é lógico que todos nós queríamos que todos estivessem em pleno vapor. Disponibilizamos esses leitos de UTI para mais condições. Criamos e fizemos mais aquisições dos respiradores, que estarão sendo implementados, gente. Isso é uma medida, está aqui no nosso decreto. Nós estamos aí preparando um verdadeiro centro hospitalar ali no Centro Viva Vida. O nosso Centro Viva Vida vai começar a estar sendo preparado para atender as demandas de internação do Covid. Essa criação do comitê virtual, do ambiente virtual, foi muito importante. E tem um outro aspecto também, Carlinho, que vai chamar muita atenção e já está começando a receber muitos elogios. O patrocínio sai na frente como sendo a primeira cidade mineira a ter as escolas todas em ensino à distância. Nossos alunos da rede pública municipal já estarão, a partir de segunda-feira, já estão essa semana em fase experimental, mas a partir da semana que vem estarão recebendo conteúdo virtual em ambiente de preparação para que não precisem frequentar as escolas. E ao contrário da maioria dos municípios, as nossas escolas estarão cumprindo a legenda escolar. Isso me tranquiliza muito, porque não vamos afetar a vida desses nossos queridos filhos. Fizemos uma contratação emergencial dos infectologistas, contratamos mais 15 técnicos em enfermagem, mais enfermeiros, enfim. E o mais importante, estamos terminando a semana e vamos reiniciá-la na segunda-feira com o projeto de vacinação das pessoas, inclusive domiciliar daqueles que têm mais de 60 anos, já a partir da segunda-feira. Além disso, fizemos ações simples. E aí eu convido você que é munícipe dessa cidade a fazer em casa. Criar o hábito da higienização. A higienização de lavar as mãos é importantíssima. É metade da tarefa de vencer essa tarefa. E estamos higienizando também rodoviária, ambientes públicos, pronto-socorro, ruas do município. Todos vocês estão acompanhando. Isso mostra um conjunto de ações que o município está fazendo. E a prefeitura, como eu disse, presidente, está trabalhando enquanto o comércio estava aí recuado. E eu espero que com esse decreto, a partir de segunda-feira, o nosso comércio passa a ter uma vida nova. A respirar com forma mais tranquila. Fazendo sempre. Com muita competência, mas com cuidado. Preservando a saúde. E volto a que dizer, tenho o compromisso de vocês dois. Para nos ajudarem a conscientizar o comércio de que estamos vivendo um momento anormal. Precisamos de medidas organizadas. Mas o momento é de anormalidade. Para que as pessoas possam dar conta de passar por isso. Preservando o seu emprego. E também, não fechando as portas na nossa cidade. O nosso decreto, ele toma uma outra linha, mas é uma linha muito mais de conscientização e de respeito. Para que, deixando claro, não existe, como vocês dois viram ontem, não existe medida melhor do que a quarentena da restrição das aglomerações. Nós precisamos manter esse, vamos dizer assim, esse viés de trabalho. Nós permaneceremos. No artigo 1º, fica autorizado o funcionamento. Com um atendimento a um público, os seguintes estabelecimentos. As farmácias até as 20 horas. No caso das 24 horas, com atendimento fechado. Estas poderão manter em funcionamento, de forma ininterrupta. Os hipermercados, supermercados, mercados, açougos, peixarias. As lojas de venda de alimentação para animais. Sendo que os pet shops funcionarão exclusivamente para a venda de produtos e clínicas veterinárias. As lojas de insumos agrícolas e defensivos. O nosso município precisa trabalhar. Distribuidoras de água e gás. As padarias. Os postos de combustíveis até as 20 horas. Hospitais, clínicas, médicas, laboratórios e afins que atendem a área da saúde. Oficinas mecânicas. Guinchos e borracharias até as 18 horas. Ou em regime de plantão de 24 horas. A construção civil, materiais de construção e elétricos até as 18 horas. Fazendo uma clara indicação das condições de normalidade para estes estabelecimentos. Todos os estabelecimentos, Carlinho e Vander, vocês vão nos ajudar nesse trabalho. Todos, sem exceção, referidos nesses artigos, deverão ter ocupação no máximo de 50%. Ou seja, não é para o comerciante ir lá e abrir as portas, não. Para ele manter um fluxo de pessoa restrito a 50%. Então, se cabe 10%, entra 5%. Atende o 5%, se preferência, como nós já dizemos, no regime de delivery. Ocupação máxima de 50%. Respeitada a uma distância mínima de 2 metros. Intensificar as ações de limpezas. Aqui vem mais uma vez. Não adianta deixarmos os nossos funcionários entrarmos nas nossas empresas se os próprios funcionários não tiverem uma cultura de higienização. disponibilizar álcool em gel para esses funcionários e informar da necessidade da colocação das máscaras. No caso dos restaurantes, queremos deixar claro. Aqueles que tenham a estrutura e logística adequada dos mesmos que podem efetuar as entregas em domicílio e a retirada no local de alimentos prontos e embalados. Ou seja, se você quiser ir lá e não tiver conta, mas só vai retirar se for na porta. Você não vai poder estar entrando e ficando sentado. E que disponibilizem, em especial, gente, o uso das máscaras para os funcionários. Agora, fica vedado a entrada e a abertura desses restaurantes para o consumo no local. Os hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifruti e grangeiros, centros de abastecimentos deverão disponibilizar aquilo que nós pedimos, funcionários ou seguranças na entrada para controlar o número de pessoas. Graças a Deus, os nossos hipermercados estão entendendo. Não adianta um supermercado grande encher de gente. Ali vai ser o maior foco de contagem. Ou seja, está liberado um acesso de duas pessoas por família para que haja essa prestação de serviço. Todos os colaboradores nesses estabelecimentos descritos, gente, devem receber a máscara de proteção. É importante estarmos com essa máscara para fazer proteção. Exceto os repórteres da rádio módulo. Os demais estabelecimentos comerciais, escritórios de contabilidade. Doutora, a senhora está prestando atenção? Sim. Os demais estabelecimentos comerciais, escritórios de contabilidade, advocacias, salões de beleza, poderão trabalhar internamente para o atendimento individualizado. Ou seja, se você levar cinco, seis pessoas, não vai poder. Você vai receber a fiscalização lá. Agora, se você quer receber uma pessoa, tratar ela sair, sem problema. Queremos isso. Com as portas fechadas, para que não haja tumulto, nem agressão. Isso tudo para que o nosso comércio, as nossas empresas, não parem mais respeitando as normas dos próprios comitês. Nós precisamos manter esse distanciamento social. Deverão ser respeitadas as regras de higiene. Todos os colaboradores desses estabelecimentos, ainda que internamente, escritórios de contabilidade, deverão estar com o uso de máscara. E serão mantidos suspensos os alvarazes de funcionamento. Isso é importante. Estes não podem funcionar. Casa noturna, boates, locais determinados para festas, eventos de recepção, aglomerações de pessoas, clubes de prestação, academias de ginástica. Nenhum destes poderão estar autorizados a funcionar. O transporte coletivo será aumentado na medida em que houver essa demanda, permanecendo proibido a utilização por pessoas acima de 65 anos. A Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a utilizar o espaço do Centro Viva Vida como unidade hospitalar para o combate e internação do coronavírus. E o mais importante, uma medida social que estamos tomando. Como nós temos na Secretaria de Educação a suspensão das aulas, a merenda escolar, nós temos muita merenda que está em fase que nós não podemos perder. toda essa merenda escolar que tem essa possibilidade de perecimento, estará sendo dedicada e formada cestas básicas para as pessoas mais carentes. Esse decreto vai entrar em vigor a partir de amanhã, vai entrar em vigor a partir de amanhã, para que as empresas que ficaram nesse decorrer com seus funcionários suspensos possam durante o dia de hoje se organizarem. Mas a partir de amanhã já teremos essas atividades nestes moldes aqui elencados. Esta é a nossa posição, esperamos, quero finalizar, dizendo duas coisas muito importantes. Não estamos com isso, liberando de forma alguma para que as pessoas voltem a fazer a circulação, o grande caminhar pelo nosso centro, pelas nossas ruas. ao contrário, estamos organizando para que as nossas empresas atendam as unidades produtivas. Esperamos que com estas medidas sendo adotadas a partir de amanhã, nós tenhamos uma vida com mais tranquilidade, mas respeitando o seguinte, é um momento de anormalidade em que as pessoas não precisam entender que está tudo bem e que podem ir para a rua novamente. Não é nada disso. O que nós estamos propondo é darmos condições de que as nossas empresas possam ser atendidas para que a nossa cidade não tenha condição, ou melhor, que ela tenha condição de superar. O nosso decreto, ele tem ainda, as escolas, tudo isso está suspenso até o dia 12, um domingo de Páscoa. Quando, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer, nós vamos anunciar aqui nas vésperas que vamos retomar uma normalidade. Era isso que a gente queria colocar, contando com a parceria sempre do Sindicomércio, da Associação Comercial e, principalmente, respeitando as normas da comunidade médica, como vocês viram ontem, a necessidade de mantermos esse distanciamento social para darmos condição de vida às pessoas melhores.